E aí a tropa acabei de chegar aqui na mansão mas tá com daquele jeito Oi gente Oi gente Oi moço Tudo bem moço O brilhinho, o brilhinho O brilhinho Oi Ana, pode me abraçar direito aqui A gente acabou de chegar Oiê Chegou, mãe Oiê, oiê O que que chamou? O que chamou? O que chamou, já dá sessas? O que chamou? Ah, ah, ah Tudo bem? Não, cumpra a nós Ô, Val Val Como assim? Não fala comigo Desculpa, tô gravando Tudo bem, amor? Oi, ai, ai Você termina, termina com o rádio O que que quer me dar um abraço aqui, pê? Um abraço aqui, pê O que que quer me dar um abraço aqui, pê? Nada aí Oxe, já tá brigando com o menino, já? Eu devia saber o que é ele Que ele corra muito rápido Mas muito rápido mesmo Aí ele bate a cabeça na parede Enquanto o caminho da felicidade Nossa, como é que cê ama ele, hein? Eu cê amo Não, não, não Mas e aí, como é que cê tá? Solteirão? Quem sabe ainda tá solteirão? Então, solteiro? Não Namorando? Não Quem? Preso, não Ei, Darlan Jesse Jesse Vamos lá em cima comigo? Tá Não tem um Oi, menina Oi, menina Oi, menina Já brigado, já brigou Já começou brigando já Vai lá em cima Ele tá novos! 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 Juntos e misturados! Bora, 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 bora! Nossa, mano! Fudeu agora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Começa! Já! Eita! Oxe, Cris! Vem! Vem! Pra vocês Més a data Querida Muitas vezes Vem! Vamos! Vem! Vem! Não adianta nada! Vem! O Fabanato é... É Fic, é Fic, é Fic, é Fic, é Fic, é Fic, é hora, é hora, é hora, é hora É hora de mudançar Fica, Fica, Fica! Segura bola lá, alguém, segura bola, mano E ela merece Szemu ali, alegre Galera, galera, galera Muito bem Muito bem Como esse momento é um momento especial, o Fernandinho vai fazer um discurso pra Dieci, quem acha? Levante Dieci, levante a câmera, levante a câmera, levante a filmar, levante a filmar Vai lá irmão, tá fixa, vai Para que você tá sentindo, para que você tá sentindo, que a Dieci vai falar também Não, 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 não Não lá irmão, vamos lá vai fazer tudo Tá dependendo? Tem que fazer a Júela Não ó mexa Júela Vai É, eu tenho razão que eu te amo muito Que lindo, cara! Nossas brigas que você tá fazendo, nós te amo muito. Um abraço, um abraço. Que lindo, cara! Que lindo! Agora a Jess fala pra ela. Discurso! 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 Vai cair o bolo! Vai virar o bolo, mano. O discurso é que eu amo vocês, é isso? Não! Não, não, não! Você não faz o que? Que eu amo vocês! Obrigada pelo 100 mil no YouTube. Não, é aqui o vídeo, é aqui. Tchau! Eu amo vocês, eu não gostei. Se não fosse por vocês, eu nunca estaria aqui onde eu estou. E é isso! Depois dos 15 mil é o 15 mil e depois dos 15 mil é o milhão. Depois dos 15 mil é o milhão. Depois dos 15 mil é o milhão. É 10 milhão aí. Aí 10 não vai ter que esperar. Aí 10! 10! 10! Agora o discurso do Fernandinho aí. Não, tem que ter o discurso do Fernandinho. Não, tô obrigada. Fala que ama! Fala que ama! Fala que ama! Vamos ver que é o que aconteceu. O Fernandinho lindão bonitão gostou do outro. Não morre. Chegou lá no Instagram e postou um Heels. Sarabia! Vai, quer a música dessa? Tô solteira agora! Tô solteira agora, vai, quer. Como é que você tá? Ninguém que me cura! Eu não sei, tá! É mentira. Você tava solteiro? Não. E aí, minha irmã, vai ficar com você. Vai, pede tudo. Vai, pede tudo. Vai, pede tudo. Pede, pede, pede! Pede, pede, pede! Pede, pede o que? Estou solteiro na moto com vocês, vai postar um vídeo, estou solteiro agora, vocês vão entender o quê. Vai, vem. E aí, eu estou sem a boca. Está querendo aparecer aqui mesmo. 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 Está querendo aparecer aqui mesmo, estou com a calancia na cabeça, para não. Aê! Aê! Palencio em casa, senão vai pegar. Música no gígono. Quando eu vou botar, quando eu vou botar no Instagram assim, a mãe está on e vou tirando. Aê! Bandida! 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 Ei galera, o Fernandinho vai pedir desculpa, né Fernandinho? Bem bonito, né? Pra não tá acontecendo tudo. Não, não vai não, mas eu vou te explicar tudo. Essa música não se diz nada, mas desculpa, tá bom? Fernandinho! 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 É conteúdo, conteúdo, conteúdo! Ah tá bom, eu vou tocar Tia Stone, e aí vai ser um conteúdo muito fofo. Bandida! 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 Dá um beijinho no rosto aqui, a gente vai de parabéns. Beijinho! Não, 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 tem que pegar aqui a cara, ó. Ela fecha o olho esperando um beijo na boca. Vamos lá! Um beijo pra cá, e dá um beijo no rosto. Pra cá, lá de cá, né? É, vai agora. Ahhhh! Vai, 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 vai! Eu só quero o beijo deles na boca. Aeeeeee! Eu espero esse momento! O bolo caiu! O bolo tá caindo! Agora leva lá pra baixo, que todo mundo vai comendo aqui. Uuuuuh! Galera, galera! Maravilha, vocês batendo parabéns! Um bolo vai perder tudo bem! Aeeeeee! Parabéns pra eles, todo mundo dessa porra! Do que do了吧! França 46, professor gaan bretepepää, Jonteviabadien, faze! Que taude! I incorporated... Do мônica iced jubietaan... Parabéns pra você! Dev ana dame! Chontevi Pateleta 3C… Até a pedra... Parabéns! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ajoelha! Ajoelha! Parabéns! Ô, Fernandinho, agora faz a declaração aqui pra todo mundo. Aqui! Discurso! 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 Ei! Ei! É ela que é a... Não, é você! É ela! Bora logo! É ela! Agora é ela! Agora é ela! Bora! 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 Vai, Fernandinho! Vai, Fernandinho! Tô no meu lado de boa! Ai, gente! Vai, Fernandinho! Ô, Fernandinho! Dá pra ver! Oi, Fernandinho! Vai, Fernandinho! Não, pera! Vai, Fernandinho! Gente! O Fernandinho gostou de estar grandeiro e falou que ele estava solteiro! E aí eu gostei de o meu! A mãe tava enrochando... Aeee! Ó, Fernandinho! Vadibra! Vadibra! O que é que está com o som aí? Tira o som aí que não pega o som de moral. Quem é que está com essa musa aí? Vai dar uma direção para trás aqui no vídeo. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu quero comer, vai lá. Sabe o que eu quero dizer? Algo que é rapaziada. O que você quer dizer? Sabe o que eu quero dizer? Que qualquer hoje não se diz nada, eu não te amo. Alê! Então, meus amores, esse foi o vídeo para o meu canal. Né, Jesson? Isso. Se vocês gostou, deixa muito like para o próximo vídeo. Jesson. O que você acha da surpresa, Jess? Gente, eu amei. Eu sei de tudo o que aconteceu. Eu não estava nem sabendo que iria ter essa surpresa. Você nem imaginaria, né? E eu amei, sim. E eu amo muito vocês. Nem eu, na verdade, sabia? Sério? Nem eu. Eu cheguei filmando e falei, vai ter alguma coisa aí. Eu cheguei filmando e tá... Não teve nada. Mano. E essa foi a surpresa, galera. Eu amei, eu amei demais. Se vocês gostaram, deixa muito like. E é isso aí. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.